Fala galera, estamos aqui na BGS, ó, aqui no stand da Twitch E eu vim falar com o Lucas, que ele é gerente de parcerias da Twitch aqui no Brasil Tudo bom Lucas, seja bem-vindo Muito obrigado, tudo bom? Bem-vindo vocês aqui ao stand Espero que vocês estejam curtindo bastante como a gente Legal Lucas, eu queria fazer algumas perguntas de um cunho mais de mercado aqui Porque o que a gente tem visto aqui, todo ano a Twitch volta pro BGS Cada vez com o stand mais bonito, cada vez mais organizado, cada vez trazendo mais atrações E aí a gente queria entender, assim, como surgiu esse movimento da Twitch pro Brasil E como vocês encontraram um potencial mercado pra investir aqui? A Twitch a gente sempre trabalhou baseado como uma resposta ao que a nossa comunidade pede Então, tudo que eles pedem a gente tenta fazer o máximo possível É por isso que a gente começou a participar de eventos aqui no Brasil A gente começou com os stands menores nas BGS antigas E a gente sempre foi aumentando porque todo ano o pessoal vem e fala Nossa, eu gostei bastante, quero de novo Nossa, eu gostei bastante, por que vocês não tentam fazer desse jeito? A gente sempre vai adaptando, adaptando, adaptando E até que a gente chegou desse jeito aqui hoje E é basicamente do mesmo jeito que a gente trabalha com o nosso mercado também A gente sempre trabalha bem próximo dos nossos criadores de conteúdo Dos nossos viewers, dos nossos consumidores pagantes, não pagantes A comunidade no geral, entendendo o que eles pedem O que eles têm interesse Se a gente consegue viabilizar isso de alguma maneira E é isso que gera e que lidera o nosso mercado Nosso plano de negócios, basicamente Bacana Vendo esse crescimento Claro, o mercado evoluiu nessa questão de vídeos, de qualidade Os brasileiros têm procurado bastante isso E por isso ajuda o crescimento Como é que foi essa aproximação? Porque muita gente começou via YouTube, né? Então como é que foi essa aproximação com os produtores de conteúdo Para trazerem eles também para o Twitch? O brasileiro é um público muito social Então tem que você ver que em todas as redes sociais Os brasileiros são ou o maior número de pessoas Naquela plataforma ou está no top 5, com certeza Então essa interatividade é algo que é muito atrativo para todo mundo Então mesmo o pessoal que fazia conteúdo gravado no YouTube Ou que são de outras plataformas completamente diferentes Começaram a vir mais para o Twitch exatamente para ter esse feedback instantâneo do pessoal É muito legal quando você faz alguma coisa E você olha para o chat e está todo mundo dando risada Ou então você já faz uma jogada horrível O pessoal está te zoando e fala Nossa, eu jogo melhor do que você Tudo naquela coisa engraçada Então esse feedback instantâneo é muito atrativo É muito interessante para esses criadores E acho que é isso que traz mais atenção E sem contar, como eu falei também Pelo fato de a gente trabalhar bem próximo A gente dá essa atenção especial, cuidadosa A gente sempre trabalha perguntando como é que estão as coisas Isso tudo é um atrativo bem maior para os criadores de conteúdo E acho que isso que faz eles quererem vir para o Twitch com certeza Vocês acabam dando dica para eles De como melhorar em questão de qualidade Ou de tipos de conteúdo que eles podem seguir Que o pessoal, que o público deles tem Tipo, eles têm alguma visibilidade Ou vocês têm uma equipe que dão essas dicas Tipo, um dashboard de visualização Sim, a partir do momento que você consegue parceria com a gente A gente tem um time dedicado de gerentes de conta Que trabalham com você Entendendo o seu tipo de conteúdo Dando dicas de como você pode tentar melhorar Coisas que a gente já tem experiência Que a gente pode tentar dar conselhos e uma ajuda Um empurrãozinho aqui, um toquezinho aqui E que faz aí a pessoa deslanchar e virar bem sucedido e famoso E conseguir viver disso hoje em dia Bacana! E esse ano aqui na BGS Quem são os grandes nomes que vocês trouxeram aqui para o stand? Basicamente a gente trouxe todo mundo Acho que o maior nome que a gente tem é o Yoda Que é o nosso maior streamer aqui do Brasil Ele é um dos maiores do mundo Está no top 5 mundial Mas fora ele a gente tem todos os nossos streamers A gente tem mais de 190 parceiros aqui Então se eu fosse falar todo mundo A gente ia ficar aqui uns 40 minutos Mas tem bastante gente aqui Está bem interessante Bacana! Depois a gente vai ver se consegue também bater um papo com eles E qual que são as projeções e os próximos passos Que o Twitch enxerga aqui para o Brasil? Então o nosso projeto é sempre Ouvir o que a nossa comunidade quer Tentar entender o que faz sentido para eles E sempre expandir Foi isso que a gente fez com a criação do Creative Do vlogging Que antigamente a Twitch era uma empresa só de gaming Então hoje em dia se você quiser Streamar você indo no supermercado Você pode É interessante porque a comunidade quer ver Ah, nossa! Ele faz compra igual a mim Ele também compra o mesmo cereal que eu compro Ah, ele faz desse mesmo jeito Que interessante! Então a gente vai sempre entendendo Que a nossa comunidade tem interesse E a partir daí a gente vai vendo Mas é sempre fazendo isso responsavelmente E ouvindo sempre o pessoal esse feedback Dando e recebendo esse feedback ao tempo todo Bacana! E para a gente fechar Se você fosse dar uma dica para a galera ali Que quer começar também a investir nessa parte de streaming Qual seria a dica que você daria? A dica que eu dou é que não tem idade Não tem classe social Não tem altura Não tem um perfil do streamer Se você tem interesse, faça É o único jeito de você saber que você é bom É fazendo isso O nosso maior streamer começou desse jeito Ele nunca teve ideia Nossa, eu vou ser bom nisso Se você não tentar, você não vai saber Então tenta, seja você mesmo Não tenta criar o conteúdo Copiar o conteúdo de outras pessoas O que é o importante é ser você É ser diferente das outras pessoas Então abra sua conta Vai streamar que vai dar certo É bem interessante É uma experiência bem fantástica Beleza, ótimo Queria agradecer muito Por esse pequeno papo que a gente fez aqui E desejar sucesso aí pra vocês Nesses dias de BGS É isso, muito obrigado por ter vindo Se precisarem As portas sempre estão abertas aí Foi muito obrigado pelo convite É isso aí galera Continua acompanhando a gente aqui na BGS E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto